Música Coari começou a receber o sinal da TV em Tempo, agora os moradores vão poder acompanhar a nossa programação na TV aberta. Quinto município mais populoso do Amazonas com mais de 80 mil habitantes. Música Desde a semana passada a cidade começou a receber o sinal da TV em Tempo no canal 25. Com o sinal da TV em Tempo aqui no município de Coari, agora ficou mais fácil acompanhar as informações daqui e também do estado. O simples trabalho da nossa equipe de reportagem já gera até admiração das pessoas. Bom para a nossa cidade, para acompanhar a nossa situação aqui, eu acho que vai trazer uma melhora para a gente aqui do nosso município de Coari. As manhãs da dona Ivonete a partir das 10h50 estão ligadas no programa agora. De segunda a sexta, ela sintoniza o canal 25 e acompanha informações da comunidade e a irreverência dos apresentadores Márcia Lasmar e Amaral Augusto. Amei, esse programa vai ser muito legal, amei a ideia, é maravilhoso. A informação também chega em tempo real na área rural da cidade. No lago Coari, onde existe uma comunidade de casas flutuantes, esta família se reúne. Lado a lado, eles acompanham um jornal em tempo. O olhar não desgruda nenhum momento da tela. É importante porque tudo o que acontece a gente fica sabendo, né? Aí é importante para mim e para todos hoje. Todo mundo está convidado a assistir. Mas levar a programação até o município não foi fácil. Vencer a distância entre 370 quilômetros até Manaus foi o principal desafio. Foram seis meses de trabalho até a equipe técnica da TV em Tempo conseguir levar o sinal ao município. Está um sinal bom, tanto é que a população aí que tem sinal aberto na sua casa está dizendo que o nosso sinal está muito bom. Além de Coari, Tefé, Parintins e toda a região metropolitana de Manaus recebem o sinal da TV em Tempo, o SBT no Amazonas. Depois que o Detran passou a receber denúncias pelo WhatsApp, o número de reclamações aumentou. Em duas semanas, mais de 4 mil infrações foram registradas. O aplicativo que começou a funcionar no início deste mês registra flagrantes e funciona em lugares onde não há fiscalização, como sinalização e radares. Já viu algum flagrante de irregularidade no trânsito? De monte. O que? Sinal vermelho, cruzamento de faixa, não respeito ao pedestre. Muita gente fazendo isso. Muita, muita. Muitos acidentes e excesso de velocidade. A todo instante. É. O que você mais vê? Não respeita o sinal, né? O principal. Inclusive também até o pedestre, né? Ele não tem a noção de o que ele tem que fazer ou deixa de fazer. O aplicativo tem sido um aliado do Detran. A facilidade de enviar fotos e vídeos de flagrantes de irregularidades no trânsito tem aumentado o número de denúncias de infrações. Em duas semanas, mais de 4 mil foram feitas. Depois de receber as denúncias, o Detran encaminha o registro para o setor jurídico, que notifica o dono do carro para comparecer ao órgão e fazer a defesa. E só depois a multa poderá ser aplicada. É bom que se diga que todas as denúncias que chegam ao Detran, primeiro elas são analisadas pela nossa procuradoria, são periciadas para ver se não é montagem, é uma fotografia, montagem. Depois disso, a procuradoria notifica o proprietário daquele veículo para que ele venha ao Detran para apresentar a sua justificativa, as suas razões, a sua defesa. Porque muitas vezes pode ser um carro clonado, um carro que foi furtado ou roubado. Então é tudo feito dentro dos critérios legais. As ocorrências mais comuns são carros estacionados em locais proibidos, excesso de passageiros em motos e condutores sem capacete. Mas a medida tem sido questionada pela Defensoria Pública no Amazonas. Por exemplo, uma foto tirada hoje não pode ser conferida pelo Detran, que foi mesmo nesta data. Por isso, não pode ser considerada uma infração. O ato da aplicação de multa é exercício do poder de polícia e todo ato de exercício de poder de polícia precisa de legislação. Quando você transfere a particulares ao registro fotográfico, você está delegando parte do exercício do poder de polícia. E mesmo esta parte precisa ser regulamentada, coisa que não está. Então, por uma visão prática e por uma visão legal, há irregularidade no procedimento do Detran. O motorista que se sentir prejudicado pode recorrer da decisão. A Defensoria Pública informou que vai apurar a situação para ver quais medidas podem ser tomadas. O nível do rio Solimões está a apenas 28 centímetros da marca histórica na fronteira com o Peru. Tabatinga e Benjamin Constant são os municípios mais prejudicados. E os moradores receberam ajuda humanitária neste fim de semana. São quatro horas de voo da capital amazonense até Tabatinga. Mais da metade da área rural está alagada. Trezentas famílias já foram afetadas. Dona Ana tenta salvar o que pode. A Maromba já levantou a casa em quase dois metros. O mais difícil é para levantar a Maromba aqui. Eu levantei duas vezes. E isso que para mim é mais difícil. E com a água vem uma grande quantidade de lixo. Com isso, o risco de doenças aumenta. Mas para as crianças, isso não atrapalha a brincadeira. Você não fica com medo de ficar doente tomando banho nessa água suja? Não. Já está acostumado? Até o porto de Tabatinga está debaixo d'água. Nós vamos agora para Benjamin Constant, outro município do Amazonas que está em situação de emergência. São 30 minutos de lancha. O acesso para Benjamin Constant só é possível via fluvial. Aqui, a situação é ainda pior. Comunidades inteiras estão debaixo d'água. Aqui era uma das principais avenidas da cidade. Hoje, mais parece um rio. Restou apenas este semáforo que ainda funciona. 1.774 famílias foram afetadas pela cheia. E para quem perdeu tudo, os abrigos em prédios públicos são a única alternativa. A gente está fora da água, já não está molhando amanhecer o dia, molhando o pé, levantando as coisas que estão molhando. Aqui, graças a Deus, está bem. A área comercial de Benjamin Constant foi a mais afetada. Na tentativa de facilitar o acesso, foram construídos 11 quilômetros de ponte. Mas, ainda assim, muitos comerciantes fecharam as portas. E quem ainda funciona, enfrenta dificuldades. Neste hotel, até o balcão precisou ser erguido. O movimento caiu em 70%. Usando as reservas, que a gente sempre tem um pouquinho, né? E esperar as coisas melhoram. A gente nunca sabe quando vai melhorar, né? Depois que a enchente baixa, ainda fica um pouco ruim ainda. Nas feiras, as mercadorias estão quase no fim. A enchente também afetou a produção rural e o transporte. É tempo de dor, de perda, uma perda muito grande, né? E não posso ir para casa como... O que é que eu vou fazer lá na minha casa se eu vivo disso aqui? A Defesa Civil fez a entrega de alimentos e colchões para as famílias. Além de realizar outras ações. Inicialmente, colocando passarelas, pontes para dar segurança preventiva. Fazendo atendimento básico de saúde. Recolhendo também famílias em locais que realmente estão em risco total. Colocando em abrigos, colocando em aluguel social. E também distribuindo ajuda humanitária, que são as primeiras linhas domésticas para a população. O nível do Rio Solimões está a 28 centímetros de atingir a marca histórica de 13 metros e 82 centímetros registrada em 1999. Já são 18 municípios em situação de emergência e um em calamidade pública. Em todo o estado, mais de 110 mil pessoas já foram atingidas pela cheia. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.